Minha irmã está gostando de um menino Comecei a perceber que minha irmã não largava mais o tablet E todo dia ela ficava rindo no tablet assistindo esse menino O que essa menina está aprontando? Eu vou descobrir quem é esse menino hoje Já sei! Primeiro eu vou distrair ela, depois eu vou pegar o tablet e eu vou descobrir finalmente quem é esse menino Guilherme, eu preciso falar com você O que foi, menino? Tá ficando doida? Eu preciso te contar uma coisa, Fernanda está gostando de um menino do cabelo azul e desse tamanho Tá, mas você quer que eu faça o quê? Eu tenho um plano, eu preciso que você distraia ela pra eu pegar o tablet dela e descobrir quem é esse menino do cabelo azul Tá, mas eu só vou te ajudar dessa vez, hein, só dessa vez Fernanda, vamos jogar bola? Vamos! Vem, bora, 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 bora Agora eu descubro Então eu fui correndo pegar o tablet dela E eu me assustei quando eu vi quem era Eu sabia que era esse Arturzinho Eu sabia que isso era um plano Vocês acham que eu devo contar pra ele? Sim ou não? Comenta aqui embaixo Roberto, não conta pra ele, por favor